Hoje, dia 28 do 3 de 2021, ratoeira na pegada. Vou tentar sair, vou deixar ela brigando só para o pergunteiro. Hoje, dia 28 do 3 de 2021, ratoeira na pegada. Oh, ratoeira de luxo. Solta, ratoeira. Solta. Isso, garoto. A senha hoje é Sivirino, dia 28 do 3 de 2021. Ratoeira, show. Oh, ratoeira de luxo. Você é a melhor do Brasil, menino. O meu amigo Kiko está falando aqui, Francisco. É Mangaba. É Divaldo. O irmão dele aqui é Zé Ricardo, Dão, Aldo, para toda a galera do Campeonato. Miller, Cési Naldo, Canidé, Johnny, Éder, Jean, Éder Bruto, Zé da Carne, Tony Motos, Tony Miqueroni, Rocieno, Rocine, Ciclei, Dudé, para todos, sem exceção. Oh, ratoeira velha de luxo.